Fala Scratchianos, tudo bem? Eu sou o Teteus Bionic e estou aqui em mais uma videoaula. Bom, a gente já tá na quarta apostila, que é o robô falante, que é a apostila do Coach Club Brasil, do Scratch. E tem aqui ó, já vamos, vem aqui já, no site do Scratch, tudo tá na descrição, a pessoa, criar. Tá, encurta, carrega aí, eu vou aqui, introdução, você aprenderá a programar seu próprio robô falante. Extentividade, sim, sim, sim. Aqui ó, passo 1, seu robô. Extentividades. Antes de começar a fazer seu robô, você precisa decidir sobre a personalidade dele. Qual será seu nome, onde ele vive, ele é feliz, sério, divertido, tímido, amigável. Crie um novo projeto do Scratch. E aqui ó, com o botão direito, e se ele vai apagar, delete o gato. Sim. Tá. A gente vem aqui ó, pessoal, aqui embaixo dessa tela branca. Aqui embaixo, aqui ó, novo ator. Vai ter novo ator e o bonequinho de fogo que a gente sempre clica. Vou clicar, usar ele. E a gente vai em Imaginários. Aqui do lado, esquerdo. Não tô vendo nada. Tá. Só, só, só precisei de esperar carregar aqui. E a gente pode escolher entre 4 personagens. O giga, o pico, o nano ou o tera. Ou eu não sei se eu ou a, né. De qualquer jeito, aqui. No meu caso, eu vou escolher o tera. Pega o ator. Desculpa aí, pessoal. Eu tô um pouquinho ruim. Desculpa, desculpa por essa. E a gente coloca ele aqui. Bem postando um setinho aqui, ó. Por volta daqui mesmo, sabe? A parte esquerda inferior. Bem perto dela. E aqui, ó. Embaixo do personagem que eu vou colocar, do lado esquerdo desse personagem, vai ter o palco. E a gente vem aqui embaixo. E é essa figurinha aqui. Essa imagem com duas montanhas e um sol. No meio delas. A gente clica nela. E a gente vem aqui, ó. Em tema. Aqui embaixo. Espaço. Aí você pega o Space. E coloca o quê? Aí você coloca ele. Tá, eu tava aqui pedindo pra ele salvar o projeto, mas ele já, o secret já salva, fica automaticamente. Qualquer pequena mudança que ele faz, ele já vai salvando. Não sei exatamente, tão pequena assim que é. De qualquer jeito. Vamos aqui no tera. Clicar aqui com o botão esquerdo nele. E... Vamos começar agora a nossa programação. Aqui, ó. Ah, pessoal. Ah, quase que sim. Você decide aí a personalidade dele. Tipo, qual é o nome dele. Onde ele vive. Ele é feliz, sério, tímido. Divertido ou amigável. Aí você, tipo... Já vai pensando aí. De qualquer jeito. Continuando. Aqui, ó. Do lado desses blocos aqui. Do lado aqui, ó. Do primeiro que sempre vem selecionado o movimento. Lado direito tem eventos. Vamos em eventos. E aqui embaixo pegar quando o teatro for clicado. Ele vai começar algum evento. Que aí vai... A gente vai colocar a programação de baixo dele. Dois blocos embaixo. Na verdade, um bloco embaixo dele. Em controle. É... Embaixo de controle, quero dizer. Tem sensores. Tem sensores. E em sensores. Você pode seguir. Aqui, ó. No quinto. Pergunte. What's your name? E espere a resposta. A gente coloca aqui embaixo. E a gente... E a gente... Escreve, tipo... Escreve... E... 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 Qual... Qual... É... Seu... Nome... 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 Tá... E a gente vai aqui, ó. Pra cima e do outro lado, ou seja, do lado esquerdo, um pouquinho mais em cima. Tem a aparência. Aqui embaixo de movimento. E a gente vem aqui, diga por dois segundos. Aqui embaixo. E a gente escreve aqui. Que... Nome lindo. E a gente coloca o quê? Aqui, ó. Esclação. Aí vai ficar assim, ó. É, qual é o seu nome? Nome de Deus. Mas aqui, ó. O seu robô... O seu robô apenas responde que nome lindo. Todas as vezes. Você pode personalizar a resposta do seu robô. Utilizar o nome que foi colocado pelo usuário. Mude o código do robô. Ele deverá ficar mais ou menos assim. Certo. Agora, começa uma coisa que a gente ainda não entrou. Acredito que... Em algumas partes de... Sensores e operadores. Que eu acredito que a gente nem mexeu. Não, a gente mexeu aí, mas não em muitas coisas. De qualquer jeito, agora a gente vai começar a mexer um pouquinho mais. Tá. A gente vem aqui em operadores. Esse verde... Sei lá. Que verde é esse? Limão... Não tô lembrado muito, mas não. Gente, aqui, ó. Junte hello com o word. A gente pega esse daqui e arrasta em vez de que nome lindo. A gente coloca aqui. Dentro. Aqui dentro da caixinha... De fala. E a gente coloca... Diga. Aí você coloca... Olá. Com... Aí a gente vem em sensores. E resposta. E você pega e arrasta. Fica aí... Assim, ó. Você clica... Como nome. Olha, pessoal. Mas tem uma coisinha aqui. Deixa eu escrever aqui, ó. O nome Teteus. Não é exatamente o meu nome. Você viu que fica junto? Tem um jeito de corrigir, mas a gente pode corrigir depois. Então, caso você queira já, tipo... Testando seu projeto, você aperta uma vez a barra. Eu acredito, eu ainda tenho que fazer o teste. Aí, Teteus. Você viu? Você aperta uma vez a barra de espaço e se escreve Teteus. Continuando. Para criar o último bloco, você precisa pegar um... Um verde junto. Sim, sim, sim. Uhum. Acabei de ler. Tá. Agora, pessoal. Vamos começar a se mexer com variáveis. Se a gente mexeu no último. Vamos mexer no último. Aqui. No último da esquerda. Vamos ter variáveis. Vamos clicar aqui em variáveis. Vamos criar uma variável para todos os atores. Vamos clicar aqui em variáveis. Nome da variável é nome. Vamos enter aí. Opa. E agora vamos criar um nome. Agora vamos ver aqui. Mude nome a gente pega aqui. Coloca ele aqui. Entra no meio. Mude nome para a gente vencer. Aqui, ó. Arrasta isso daqui. Para a resposta. E... Diga... Junte... Olá com... Aí você bota nome. Talvez isso não mude nada. Tipo... T... Deus. Continua com o mesmo problema do T... Deus. Mas o legal é que... Ele vai... Como posso falar? Ele vai... Guardar o seu nome. Tipo como se fosse na nuvem. Não com aquela opção. Mas ele vai guardar o seu nome. Para coisas futuras. Não vai ficar precisando de perguntar o seu nome sempre. Continuando. Tá. Agora, pessoal, já é um desafio. O que vocês aprenderam? Uma coisa bem simples aqui. Agora desafio. Mais questões. Primeiro. Salvamos nosso projeto. Que eu acho que já deve estar salvo. Que o SQL fica salvando aí. Mas aqui, ó. Desafio. Mais questões. Programas de robô para fazer outra pergunta. Você consegue guardar a nova resposta em uma variável? Aqui, ó. Um local. Onde você mora? Acre. É um exemplo aqui. Acre? Nunca estive lá. Então, aí é a decisão de vocês. Que pergunta vocês vão colocar? Eu já tenho uma pensada. Voltei. E aqui tá um exemplo do que eu fiz. Ei, qual é o seu nome? Vou dar espaço para poder não ficar colado. Teteus. Olá, Teteus. Quantos anos você tem? Não. Sei. Eu devo ter uns. 11, ou 12, ou talvez 13, ou 14, ou 20, ou dá. Eu tenho 156. Legal. Eu tenho um 7. No Brasil eu não tenho 156, pessoal. Felizmente eu não tenho 156 anos. Eu só tenho 11. Opa, foi bem quase. De qualquer jeito. Agora, vamos fazer o seu robô perguntar algo que tenha como uma resposta sim ou não. Aqui temos um exemplo, mas você pode criar a sua própria questão, se quiser. Aqui, pergunte, junte como você está bem com o nome e espera a resposta. Resposta igual assim, que ótimo que esteja bem. Legal. Eu não sei se eu devo fazer a mesma coisa, né? Mas eu vou fazer. Tô aqui. Seis. Pergunte. Aqui embaixo. Vou pegar com... Vou aqui em controle e pegar um e espera em um segundo, que é sempre bom para cada pergunta. Mas aí, tipo, você responde uma, ele te pergunta a outra, eu responde já. Tipo, bah. Desculpa. Vem aqui, operadores, junte hello com o word, coloca aqui dentro. Opa. Junte. Você está bem. Com variáveis, vem aqui, variáveis, nome. Espera a resposta. Controle. C, então. Recém rasguinho, então, né? A gente vem aqui em operador de novo. Pega igual. Censores. Coloca aqui. Resposta. Aqui dentro. Aqui do esquerdo. Primeiro. Se a resposta é igual assim. Então. Aqui, ó. Aparência. Diga. Diga. Hello. Em vez de hello, você coloca. Que bom. Que isso. Opa. O que é isso? Esteja. Esteja bem. É um exemplo. Aqui, ó. Parar de clicar na pessoa. Qual é o seu nome? Meu nome é... T. Olá, T. Olá, T. Olá, T. Quantos anos você tem? Nove mil. Nove mil? Que legal. Eu tenho um sete. Você está bem? T. Se eu for lá. Sim. Ela responde. Que bom que esteja bem. Se eu fazer aqui. Ei, qual é o seu nome? Seis. Olá, seis. Quantos anos você tem? Um mês. Um mês? Eu tenho sete anos. Seis. Está bem? Seis. Se você responder não. Epa. Se tu responder não. Ou mais. Mais ou menos. Qualquer. Tipo, qualquer outra coisa que não seja um sim. Não existe resposta. Então, tipo, a gente vai ter que programar ela. Certo. Agora a gente vem aqui agora. Começou coisa de sim e não. Vem e encontrou, hein? C. Rasguinho. Então. A gente pega aqui esse negócio e coloca aqui. Aqui dentro. Aqui dentro do rasguinho. E pega esse diga aqui. Que bom que esteja bem. Coloca aqui dentro e joga esse negócio fora. Por quê? Vocês vão entender. Esse senão. Caso a resposta não for sim. Então, botão direito, duplicar. Colocar aqui dentro. Do senão. Tipo. Ah. Pera. Ah. Que pena. Epa. Eu estou escrevendo um negócio errado. Que pena. Agora tem uma coisa muito legal. Que dá para fazer. Vamos aqui em fantasias. Aqui em cima. Fantasias. Você vê que existe várias fantasias aqui. Da Terra. Da Terra, por exemplo. Ela é feliz. Ela é com sorrisão. Ela é super impressionada. Fantasias. Eu não sei. Ela é impressionada. E brava. Então. Então. Desculpa aí, pessoal. Então. Isso foi engraçado. De qualquer jeito. Scripts. Aqui. A gente vem a aparência. E aqui. Mude. Fantasia para a Terra D. E mude. Fantasia para a Terra D. Só que a gente coloca a Terra A. É que eu já estou meio decorado no negócio. A última fantasia é a Terra D. Que é aquele tipo. Fique triste. E a gente coloca a Terra A. Sei lá. Terra B. Por exemplo. Tipo. Eu já estava ficando feliz. Assim. É igual ao seu nome. Só um exemplo. Tá, pessoal. Eu não vou. Eu nem posso. Não preciso colocar. 007. Olá, 007. Quantos anos você tem? Uns... 77. Uns 77? Que legal. Eu tenho 7. Ó. Agora entendi a piada que eu acabei de fazer. Você está bem? 007. Ai, se eu escrever aqui, ó. Agora. Não. Ah. Que pena. Sabe quando a pessoa fica triste? Escreve que parece brava. Então, não. Mas. Mas também se percebe outra coisa. Quando eu começo de novo, ela já está triste. Ah, pena. Ei. Qual é o seu nome? Agora eu vou começar. É KK. 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 Quantos anos você tem? K. K. KK. KK9. KK9? Que legal. Eu tenho 7. Você está bem KK9? E se eu escrever? Sim. Ela fica super feliz. Tipo. Que bom que esteja bem. E aí. Mas agora tem mais coisa. Mais um desafio. Desafio. Mais decisões. Programa-se de robô para fazer outra pergunta. Algo como sim, não, como resposta. Você consegue fazer o robô responder a pergunta? Aí tem um exemplo aqui. Quero ouvir uma piada. Bom. Eu acho que eu já estou aqui. Eu devo estar em mente como deve ficar isso. Eu vou mostrar para vocês agora. E eu fiz a pergunta original de Pets. Né? Muitas pessoas fazem essa pergunta. E aí. Qual é o seu nome? O nome é Teteus. Olá Teteus. Nossa. Eu sei que ele fiquei nervosa. Quantos anos você tem? Eu tenho 11. 11? Que legal. Eu tenho 7 anos. Você está bem Teteus? Hi. Eu apertei espaço. Você tem Pets? Hi de novo. Sim. São gatos, cachorros, papagaios o quê? Aí é uma pessoa legal. Tipo, eu posso colocar. Eu tenho... Minhocas. Sério. Eu adoro minhocas. Eu, tipo, programei e ela vai falar assim sempre. Você pode colocar cachorros, papagaios, cobras, tubarões. Pode botar que pet tu quiser. Pode colocar. Até tem uma, tipo, se ela perguntar. Que pet você tem? Ou tem a mula sem cabeça. Ela adora mula sem cabeça. Adoro mula sem cabeça. Agora aqui. Mudando o local. Você também pode programar seu robô para mudar o local onde ele está. Ah, isso não passa só, pessoal. Opa. Aciona outro pano de fundo ao seu palco. Por exemplo, o pano da rua. Você pode programar agora aqui. Tá. Aqui, ó. Vou aqui. A gente pode escolher qualquer um. No meu caso, eu tô com uma ideia. De continuar sendo o espaço. Só a ideia não exatamente precisa. Nossa. Feriado. Cadê? 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 É. Vamos adicionar a escola. E agora, mudamos em Tera. Lá. Deixa eu clicar na Tera. Você pode programar aqui, ó. Vamos aqui em Sensores. Aí a gente pega. Pergunte. Coloca aqui embaixo da última coisa. Vou vir em Controle de novo e pegar um espera em um segundo. E aqui? Pergunte. Aí eu vou falar. Ah! Tenho... Que... Ir... Para a escola. Que quer... Ir... Comigo? Comigo? Se... Eu vou pegar aqui, ó. Se não. Olha aí a caixa de... Agora a gente já tá... É. Desculpa aí. Eu peguei errado. Pergunte. E aí a gente vem em Sensores. Desculpa. Operadores. Pego o... Igual e coloco aqui. Vem em Sensores. Se resposta... Igual... A... A... Raia. Ou seja, assim. Então... A gente vem em Aparência. Mude para... Pano de fundo Skull. Skull. E a gente vem aqui em cima. E mude... Aqui lá em cima. Mude para... Pano de fundo Space. Então... Ou seja... Vai dar uma enroladinha até chegar lá. Mas... Mas quando chegar lá... A gente pode falar... Hi. Ou seja, assim. E... Estamos aqui. Na escola. Infelizmente. Mas... Aqui, ó. Aham. Aqui. Agora tá fazendo perguntas. Seu robô... Seu robô muda de lugar. Se você digita não. E se você digitar. Eu não tenho certeza. Vai acontecer que não vai acontecer não. Você também pode adicionar esse código dentro do seu bloco. Para... Seu robô dar... Quatro pulinhos. Se a resposta for sim. E... Quatro pulinhos são bem simples de fazer, pessoal. Vocês estão vendo aí? Muito simples de fazer. Quatro pulinhos. Vamos ver. Só eu também tico esse código já, pessoal. Opa. Bem grande, né? Se a resposta for... Repita... Repita... Quatro... Vezes... O pulinho. Ou seja... Movimento. Adicione 10 a Y. Controle aqui. Controle... Espere... Um segundo. A gente coloca... 0.1. A gente aperta duplicar no adiciona. Aperta botão direito no... Adicione 10 a Y. Duplicar e coloca aqui embaixo. Aí, de vez daqui, a gente coloca um negativo. E acontece isso. Quando a gente chega lá... Aqui. Hi. Ele dá os quatro pulinhos. E aqui, chegamos ao fim, pessoal. Aqui. Teste seu código novamente. Seu robô pula quando a resposta é sim. E agora, a gente vem aqui em arquivo. Salva o projeto. Projeto. E... Desafio. Faça seu próprio robô. O que você acabou de aprender para finalizar a criação do seu robô interativo. Algumas ideias podem melhorar. Olha, pessoal. Dessa vez, eu acho que... Eu não vou precisar, né, pessoal. Vocês entenderam como fazer. Agora, eu vou deixar nas... Totalmente na conta de vocês para vocês fazerem. Eu não vou fazer nem exemplo. Tipo, o exemplo seria... Tipo, vocês podem fazer... No meu caso da escola... Ele entrar na escola... Tipo, você quer estudar... Ele pode passar... Pode fazer até coisas para os professores. Tipo, sabe? Vamos estudar... Quanto é 1 mais 1 vezes 1 dividido por 1... Ou perguntas básicas como essa. Ou seja, eu acredito que ficou bem legal essa videoaula. Que é uma coisa bem longa de se tratar e bem... Bem importante, na verdade, de se tratar no Scratch. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né. Essa videoaula... Acho que foi uma longa videoaula. Que ela... Quase chegou 30 minutos, hein. Eu quero, por favor... Deem um like. Se inscrevam para me ajudar. Favorite... Compartilhe... Coloquem dicas... É... Nos comentários... Dicas de... É... De... Coloquem perguntas... Se você tiver alguma dúvida... Se você pode perguntar... Se vocês colocam... Dicas de novos... Tópicos... Para eu poder... Tratar não só do Scratch... Mas, tipo... Algum novo assunto... De eu poder se conversar... Ou outro tipo de video... Ou não sei... E... Eu... Vou me despedindo, certo. Ah, também deixou a nota dessa aula. Caso vocês tenham... Tipo... Uma dica... Para poder ficar melhor... Ou... Uma elogio... Eu agradeceria muito. Muito obrigado... E vou deixando vocês por aqui... Scratchianos... Fui!